E agora nós vamos falar de novidades, nós vamos falar sobre o Shopping Farma Feitosa de Kixarabubim que começa 2023 com novidades. Atenção você, meu amigo, minha amiga. Eu estou recebendo aqui no estúdio a gerente da loja de Kixarabubim, a nossa amiga Tilara, que você já bem conhece, e o nosso amigo Lucas Brito, que também agora faz parte da equipe do Shopping Farma Feitosa, que vai estar mais perto da gente agora, não é isso? Tilara, seja bem-vinda. Feliz 2023, feliz ano novo. Tudo bem? Como é com as coisas? E a gente está bem, está tudo se encaminhando. O Lucas está comigo aí na caminhada, é o novo gestor da Shopping Farma. A gente está junto nessa linda caminhada que é o Shopping Farma Feitosa, que vem fazendo a diferença. É isso aí. Lucas, seja muito bem-vindo. Bom dia. Feliz ano novo, rapaz. Opa, obrigado. Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo também, tá? Feliz ano novo. E é isso, né? Novo ano, a gente vai começar com novas metas e nós vamos com certeza colher novos frutos, não só a gente, mas todo Kixarabubim que está precisando, né? É isso aí. Tilara, novembro foi um mês importante, porque marcou um ano do Shopping Farma Feitosa aqui no município, no dia 30, a gente esteve lá, acompanhou-se, o Feitosa esteve por lá. Como é que estão os preparativos, novidades para 2023? Como é que vocês viraram essa chave do primeiro ano para o segundo ano? Pronto. O primeiro ano de Shopping foi muito, como é que até que a gente diz? Desafiador? Desafiador, exatamente. Foi muito desafiador. Teve bastante mudanças, mas mudanças boas, que incrementou muito no grupo, na loja. Já faço parte do grupo, já vai fazer um ano. Então, assim, é bastante importante, acolhedor. Nosso colega Lucas entrou em novembro, perto de fazer um ano da Shopping. E assim, a gente fechou com chave de ouro e temos novas metas para 2023. Nós estamos com bastante promoções, com bastante mudanças dentro da loja. Dilara, explica para a gente qual o grande diferencial do Shopping Farma Feitosa, né? Porque é um projeto do grupo Feitosa diferenciado, né? O que vocês conseguem oferecer lá no Shopping Farma? Pronto. No Shopping Farma Feitosa, a gente tem, assim que você entra, você já tem uma recepcionista, onde a mesma vai lhe direcionar para onde é que você quer ir, o cliente. Tem o cafezinho, tem a água, tem o biscoito, tem o bombom, tem o local que a pessoa fica lá, sentada, aguardando. Nós temos banheiro, tanto masculino quanto feminino, próprio para o cliente. Os nossos preços são bastante diferenciados. Então, assim, lá a gente também tem analista capilar, que vai olhar o seu cabelo, vai analisar, vai passar o produto correto. A gente tem um mundo de variedades na parte da perfumaria. Então, assim, o Shopping, ele tem essa diversidade, tem essa variedade de coisas, fora o acolhimento, né? Que é bastante do cliente com o colaborador. E sem falar que nós temos uma proposta totalmente nova, né? Nós viemos para dar uma nova pegada para esse ramo de farmácias, não só aqui na cidade, né? Mas em qualquer lugar que o grupo Feitosa estiver presente. E qual é o nosso principal diferencial? Nós somos uma equipe mais jovem, nós somos aquela coisa... Ah, não é passar remédio. Você não vai estar lá só para arremédio. Você está lá para... Óbvio, se você precisar dos medicamentos, nós estamos lá para isso. Mas nós temos toda a linha de perfumaria, um negócio mais personalizado. Todo atendimento, ele é personalizado. Você não é tratar de qualquer forma. Todo cliente lá é melhor que o dono. E o interessante é porque, assim, você tem a experiência de estar, né? Não é só você ir na farmácia. A farmácia tem em todo lugar. Sim, exatamente. Agora, o diferencial é você ter a experiência de ir num produto... Ter a confiança de comprar o produto certo, ter um profissional que possa orientar... O atendimento, exatamente. Ter o atendimento. Lá também tem o ambulatório, né, Dilara? Sim, hoje a gente não tem em si o ambulatório. Agora, hoje a gente tem os serviços farmacêuticos, que é essa parte de teste de glicemia, pressão. A gente faz injetáveis, tem eu pela manhã e doutora Carol à tarde. Além de gestora, eu fico no grupo dos farmacêuticos. Então, temos nós duas dentro da loja, ficamos todo o tempo. Então, não fica descoberto de farmacêutico e a gente faz todo esse atendimento farmacêutico com o cliente. Então, chegou lá, o cliente está com dúvida, já tem a farmacêutica ali para atender ele. É por isso que esse espaço foi preparado justamente para receber o cliente e ele ser atendido nas suas mais diferenciadas demandas, né? Seja dos produtos farmacêuticos, seja dos produtos de higiene pessoal, tem também produtos para o bebê, para a criança, tem promoções em fraldas que são sempre o diferencial do ShopFarma, né? Sempre tem promoção de fralda e a melhor parte que a gente tem orgulho de dizer isso é, rodou, 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 não achou medicamento, vá na ShopFarma que a gente tem. Vá na ShopFarma que a gente tem. A gente tem muitas fraldas com os preços bem acessíveis. Todo, quase todo final de semana a gente tem promoção de fraldas. Inclusive, a gente está com promoção essa semana, né, que é a creatina e o fixaderme, que é um colágeno muito bom, porque o que é o diferencial desse fixaderme? É porque ele já tem vitamina C. Então, a molécula do colágeno, ela é muito difícil de ser quebrada. E esse já vem com a vitamina C, então a eficácia dele é bem mais rápida. Tanto como a creatina também, para quem gosta de musculação, academia, a gente está tendo com o preço totalmente acessível. Ah, quer dizer que tem produtos também para a galera que gosta disso. Suplementos, suplementação. Puxar um peso aí na academia, né? Exatamente, você cuida da saúde lá em todos os setores. Mas olha, está vendo aí, Ives e Ana, você que diz que está prestes a entrar na academia, está aí, dá uma passada lá no ShopFarma. No ShopFarma Feitosa. E o atendimento online também funciona, né? Sim, funciona sim. A todo vapor. Nós temos dois WhatsApp, enfim, tem duas pessoas responsáveis exclusivamente para o atendimento. Mandou o WhatsApp e vai receber lá na sua casa. Na sua casa, totalmente gratuito. Entrega e não paga, né? Não paga, é totalmente gratuito. É o fim do mundo, né, gente? Pagar e entrega e... Não, pelo amor de Deus, lá no ShopFarma não tem sinal. Você ligou, o carro está buzinando na sua porta. Está sim. E está lá entregando. Não é isso, Lucas? Exatamente. E sem falar que no final de semana a gente ainda tem a promoção de sorvete por ajudar no calor aqui de Kisharabumbin. Todo mundo que é daqui sabe que o negócio aqui pega. Sorvete, promoção, é conhecida. É Kisharabumbin, é na ShopFarma. Então você quer preço diferenciado no sorvete, você passa no domingo lá no ShopFarma Feitosa.